Transporte de produtos e documentos rápido, eficiente e sustentável, sem fumaça e sem ruído. E mais, faz bem para a saúde de quem transporta e para a saúde do planeta também. É disso que a gente vai falar agora. A gente está aqui na Carbono Zero e a gente vai bater um papo com o Léo Lorentz, que é um dos sócios da empresa. Leonardo, como e quando surgiu, por que surgiu a Carbono Zero? A gente sempre fala que a Carbono Zero surgiu com o singelo propósito de mudar o mundo. Ela foi criada por dois irmãos em 2010, já tem pouco mais de oito anos. E ela foi criada para dar oportunidade para as empresas fazerem suas entregas de forma que não poluísse a cidade. Que tipo de veículos vocês usam para fazer as entregas e que tipo de entregas vocês fazem? Nós utilizamos qualquer veículo que não imita poluição. Hoje a gente tem uma equipe com 225 pessoas e temos um furgão elétrico e cerca de 11 scooters. Então a grande maioria das entregas nossas são feitas realmente de bicicleta. Basicamente a gente faz três tipos de entregas. Entregas de documentos, de alimentos e de produtos. Alimentos qualquer tipo. Documento a gente faz também serviços, como banco, correio, cartório. E produto tem de tudo aqui. A gente leva produtos normalmente de e-commerce, muitos livros, exames, revistas, roupas, peças de bicicleta. Qualquer coisa que puder ser transportada, que não for ilegal, que não for carga-viva e não for dinheiro em espécie, a gente pode transportar. Cada entrega que a gente faz, ela tem quatro efeitos colaterais. Nós reduzimos o trânsito da cidade, aliviamos os estacionamentos, a gente reduz a poluição atmosférica e reduz a poluição sonora. Nenhum veículo nosso faz barulho nem emite fumaça. E para trabalhar na Carbono Zero, como é que é a seleção, tanto dos motoristas das vans, enfim, scooter, principalmente os bikers? É interessante essa pergunta, porque aqui não existe um estereótipo de como é o ciclista. Não existe um padrão de ciclista. Tem ciclista de todos os jeitos. Tem ciclista gordo, magro, preto, branco, corintiano, flamenguista. Tem todo tipo de gente trabalhando aqui com a gente. Tem gente que fala seis idiomas, tem gente que faz doutorado na USP, tem gente que só tem o segundo grau. A única característica que essas pessoas têm em comum é o amor pela bicicleta. Todos eles adoram pedalar. E segurança? E me refiro mais agora aos bikers, como é que é? A gente sempre fala que a coisa mais importante aqui é a segurança do ciclista. A segunda é o cliente. Então, se a pessoa está cometendo algum tipo de risco para ela ou para as pessoas que estão ao redor dela, aquilo ali é corrigido, aquilo ali é advertido, porque isso não pode acontecer. Segurança aqui em primeiro lugar. Equipamento de segurança eles têm? Todo equipamento, claro. Sim, eles têm. Inclusive em São Paulo, existe já uma lei que foi criada, nosso pedido, para toda a categoria de entregadores, que obriga que eles só pedalem com capacete. Então, a nossa equipe está toda uniformizada, está equipada da cabeça aos pés, de forma que aquilo os protege também. Se você vir alguém cometendo uma infração, é fácil você identificar e trazer aquilo para o nosso conhecimento. E aí a gente age imediatamente. Qual a área que vocês atendem? É Grande São Paulo? Vocês estão aonde? A gente começou fazendo, basicamente, há uns 5 anos, 40 entregas fora da cidade de São Paulo. Hoje são cerca de 40 mil entregas. Então, a quantidade de entregas fora da cidade se multiplicou por mil em mais ou menos 4 anos. A gente faz entrega em qualquer ponto da Grande São Paulo e da Baixada Santista. E quantas entregas vocês fazem mais ou menos por dia ou por mês? Esse mês, agora, a gente vai fazer cerca de 90 mil entregas. Esse número, ele só vem crescendo. Ele cresce aí numa ordem de 40, 50% ao ano, ano sobre ano. E para finalizar, projetos de expandir aí a carbono zero? A gente ficou, em um determinado momento, no dilema se a gente ficaria melhor se tivesse imunidade em Curitiba, em Belo Horizonte, em Vitória, ou se a gente fortalecesse o negócio aqui na cidade. E o que a gente descobriu é que a gente perde um pouco da nossa força quando a gente começa um negócio distante daqui. Então, o nosso foco é se fortalecer na Grande São Paulo. Depois disso, quando a gente vai muito forte aqui, que tem um mercado gigante, a gente se expande para os estados. Conforme o Leonardo falou, segurança dos ciclistas é prioridade na carbono zero. E quem ajuda a garantir essa segurança é a Nica. Nós temos sempre que fazer as manutenções aqui nas bicicletas. Os problemas mais recorrentes são as trocas de pastilhas e os ajustes de câmbios, que é manter as marchas bem reguladas para os bikers conseguirem ter uma boa desenvoltura aí na rua. Mas como será trabalhar na carbono zero? Bom, é uma empresa ótima. Eu me identifiquei muito pelo fato de eu gostar já do esporte, do ciclismo. É uma empresa que trabalha ecologicamente, não poluindo o meio ambiente. Tem bikes elétricas, motos elétricas, a van elétrica também que faz as entregas. É uma empresa que não emite carbono. E muitas pessoas, como eu, que tem asma, acham genial a empresa, né? Acham perfeita. Para trabalhar na carbono zero, faça o cadastro no site, compareça numa segunda-feira até as nove da manhã com sua bike e capacete celular para passar por um teste de qualificação. Eu dou para eles aqui um qualify que a gente chama. É um teste físico, onde ele vai percorrer aqui em cinco ou seis pontos da cidade. Ele passando no teste, já recebe um treinamento aqui para poder a gente estar atendendo o cliente da melhor maneira possível. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto